Puxa seu Bertin, bota a fura no seu menino É a pressão dos paredões pai, participação especial do nosso parceiro Bertinho Teclas Porrazão saideira pai, bota a fura no seu menino E esse aqui é o novo hit, vou lançar para você A novinha que cai trava, flexiona de uma vez Esse aqui é o novo hit, vou lançar para você A novinha que cai trava, flexiona Balança, balança, balança o rabitão A novinha que cai trava com a mão no varedão Balança, balança, balança o rabitão A novinha que cai trava com a mão no varedão Oi, trava, trava, trava flexiona essa radinha Oi, balançou, foi na frente do baredão O bagulho ficou sério, é o piseiro batidão Oi, balançou, foi na frente do baredão O bagulho ficou sério, é o piseiro batidão Foi bate, 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 bate com o bumbum no chão Foi bate, 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 bate com o bumbum no chão Foi bate, 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 bate com o bumbum no chão Foi bate, 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 bate com o bumbum no chão Chama-se o Verde, o rei do Solim E esse aqui é o novo hit, vou mostrar para você Que é carovinha, que é travo flexando de uma vez Esse aqui é o novo hit, vou mostrar para você A novinha, que é travo flexando de uma vez Olha, balança, balança, balança o rabetão É que a novinha, que é travo com a mão no varedão Balança, balança, balança o rabetão A novinha, que é travo com a mão no varedão Foi trava, 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 flexando de uma vez Foi balançou, foi na frente do varedão O bagulho ficou sério, eu fizeram o batidão e balançou Chama seu menino, é a pressão dos faredão Foi bate, 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 bate como o mundo no chão Foi bate, 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 bate como o mundo no chão Foi bate, 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 bate como o mundo no chão Foi bate, 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 bate como o mundo no chão Alô faredão, RR, faredinha, desmantelo Divulga nós aí, seu menino Chama! Bota descendo seu menino, é o piseiro sonhado Bota a flora, não vai, bota a varese O rei do solinho Puxa o seu verdinho É o DJ, é o DJ que bota pra gerar negão É o DJ que tá lançando as poderosas Se acaba o DJ, bota o som no talo Elas flexionam e travam Vou mandar um copo reto, não tem enrolação E no comando do meu solo, bota a mão no varedão Ela joga a raba 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 Manda, chama aí, bombom Chama de piseiro, seu menino, vai É o DJ que tá lançando as poderosas Se acaba o DJ, bota o som no talo Elas flexionam e travam Vou mandar um copo reto, não tem enrolação E no comando do meu solo, bota a mão no varedão Ela joga a raba Ela joga a raba Ela joga a raba Chama, seu menino É o DJ e o berguinho O rei do solim Bota a porada, seu menino, vai É a pressão do paredão Chama Moça, você é safada Mas é muito nova pra ficar Desenvolver, nem diz o que há Qual foi a bebida que você tomou Venha se divertir Que eu vou te levar pro cabaré Você vai amar E sentir Que eu vou te dar muito prazer Moça, você é safada Mas é muito nova pra brincar Desenvolver, nem diz o que há Qual foi a bebida que você tomou Chama DJ Eric Moça, você é safada Mas é muito nova pra ficar Desenvolver, nem diz o que há Qual foi a bebida que você tomou Venha se divertir Porque eu vou te levar pro cabaré Porque eu vou te levar pro cabaré Você vai amar E sentir Porque eu vou te dar muito prazer Moça, você é safada Mas é muito nova pra ficar Desenvolver, nem diz o que há Qual foi a bebida que você tomou Eu vou te levar pro cabaré Eu vou te levar pro cabaré Eu vou te levar pro cabaré Chama na pegada do DJ E se achando eu vou pra ouvir Oh, briga comigo, faz confusão Do nada termina sem explicação Seu temperamento é bipolar Não sabe se quer ir ou ficar Vira minha cabeça ao contrário Mas como eu saio? Se ela vem de novo Fazendo mil vezes mais gostoso Eu já teria dado tchau Adeus, bye bye Mas se não fosse aquele love Lovezão da porra que a gente faz Eu já teria dado tchau Adeus, bye bye Mas se não fosse aquele love Lovezão da porra que a gente faz E me faz voltar atrás Vamos simbora Isso é chamei do bom Dá pra tocar o palerão Vai Vamos simbora, simbora Olha que briga comigo, faz confusão Do nada termina sem explicação Seu temperamento é bipolar Não sabe se quer ir ou ficar Vira minha cabeça ao contrário Mas como eu saio? Se ela vem de novo Fazendo mil vezes mais gostoso Eu já teria dado tchau Eu já teria dado tchau Adeus, bye bye Mas se não fosse aquele love Lovezão da porra que a gente faz Eu já teria dado tchau Adeus, bye bye Mas se não fosse aquele love Lovezão da porra que a gente faz Eu já teria dado tchau Adeus, bye bye Mas se não fosse aquele love Lovezão da porra que a gente faz Que me faz voltar atrás Chama na pegada do DJ Isso é chamei do bom ao vivo Pra gostar do do dia Chama na pegada do DJ Chama na pegada do DJ Não deu pra disfarçar Já deu pra ver No brilho dos seus olhos Quando me viu chegar Outra pessoa Segurando a minha mão Olha, virou aquele copo Com uma bebida que de A Isa arrependeu De ter acabado pra gente Lembrar daquela noite Que você me fez passar A dose que eu bebi Agora você vai tomar Você não me esqueceu Seu coração ainda é meu Você não me esqueceu Seu coração ainda é meu Chama Olha, virou aquele copo Com uma bebida que de A Isa arrependeu De ter acabado pra gente Lembrar daquela noite Que você me fez passar A dose que eu bebi Agora você vai tomar Ah, 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 ah Você não me esqueceu Seu coração ainda é meu Você não me esqueceu Seu coração ainda é meu Você não me esqueceu Seu coração ainda é meu Você não me esqueceu Seu coração ainda é meu Você não me esqueceu É diferente, é DJ Erick E olha a pinzadinha do chamei do bó Meu pedaço de pecado Pouco do lado, vem nessa comigo Quebra o teu namorado, fica do teu lado Fala no ouvido que você é mais bonito Vai dar vida de felicidade Vem matar logo o desejo, fazer esse laqueiro Feliz e verdade, vem Matar logo o que eu peço enquanto eu te vejo Eu quero saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente fez foi pouco Quero sentir o teu corpo do meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente fez foi pouco Quero sentir o teu corpo do meu Vem se apaixonado Eu chamei do bó Meu pedaço de pecado, corpo colado Que nasce comigo Quero ser meu namorado, ficar do teu lado Falar no ouvido que você é mais bonito Vai dar vida de felicidade Vem matar logo o desejo, fazer esse laqueiro Feliz e verdade, vem Matar logo o desejo, fazer esse laqueiro Feliz e verdade, vem Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente fez foi pouco Quero sentir o teu corpo do meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me... Tudo que a gente fez foi pouco Quero sentir o teu corpo do meu Música 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 Tchau, tchau. Hoje é dia de resenha, já chamei a galera, abasteci a geladeira, tá lotada de gelas, churrasqueira tá no ponto, acende o carvão, liga o paredão, vai chamar. Hoje é dia de resenha, já chamei a galera, abasteci a geladeira, tá lotada de gelas, churrasqueira tá no ponto, acende o carvão, liga o paredão, vai chamar. Vamos tá play no FDS, esquece, hoje as novinhas bebem 10 Vamos tá play no FDS, esquece, hoje as novinhas bebem 10 Hoje é dia de resenha, já chamei a galera, abasteci minha geladeira, tá lotada de gela, churrasqueira tá no ponto, acende o cartão, liga o paredão, vai, chama! Hoje é dia de resenha, já chamei a galera, abasteci minha geladeira, tá lotada de gela, churrasqueira tá no ponto, acende o cartão, liga o paredão, vai, chama! Vamos tá play no FDS, esquece, hoje as novinhas bebem 10 Esquece, hoje as novinhas bebem 10 Vamos tá play no FDS, vamos tá play no FDS Esquece, hoje as novinhas bebem 10 Esquece, hoje as novinhas bebem 10 Já negou bom Pra se apaixonar Errei demais, brinquei com o coração que não devia Errei demais e não escutei o que o amor da minha vida sempre dizia Eu ia pagar caro agora nessa mesa de bar Tô vendo que ela tinha razão Amor de rapariga acabou com a minha vida Ela destruiu meu coração Volte amor, prometo que dessa vez vai ser diferente Volte amor, juro vai ser eu e você sem ela entre a gente Volte amor, prometo que dessa vez vai ser diferente Volte amor, juro vai ser eu e você sem ela entre a gente Errei demais, brinquei com o coração que não devia Errei demais e não escutei o que o amor da minha vida sempre dizia Eu ia pagar caro agora nessa mesa de bar Tô vendo que ela tinha razão Tô vendo que ela tinha razão Tô vendo que ela tinha razão Amor de rapariga acabou com a minha vida Ela destruiu meu coração Volte amor, prometo que dessa vez vai ser diferente Volte amor, juro vai ser eu e você sem ela entre a gente Volte amor, prometo que dessa vez vai ser diferente Volte amor, juro vai ser eu e você sem ela entre a gente Volte amor, prometo que dessa vez vai ser diferente Volte amor, juro vai ser eu e você sem ela entre a gente Se é pra falar de amor Vem precisando com emergência Quando tá com trauma de love Eu sou o seu doutor da carença Pensa que eu tô de plantão Vinte e quatro horas à disposição Tô não Mas você vem ganhando papo e lá vou eu pro colchão Eu vou te dar amor Eu tenho a receita do prazer E no meu cobertor Você só tem alta quando amanhecer Eu vou te dar amor Eu tenho a receita do prazer E no seu cobertor Você só tem alta quando amanhecer Eu só me liga fora de hora Vem precisando com emergência Eu sou o seu cobertor Quando tá com trauma de love Eu sou o seu doutor da carença Pensa que eu tô de plantão Vinte e quatro horas à disposição Tô não Mas você vem ganhando papo e lá vou eu pro colchão Eu vou te dar amor Eu vou te dar amor Eu tenho a receita do prazer E no meu cobertor Você só tem alta quando amanhecer Eu vou te dar amor Eu tenho a receita do prazer E no meu cobertor Você só tem alta quando amanhecer Eu vou te dar amor Você só tem alta quando amanhecer Eu vou te dar amor Você é banda de amigo bom Cê é banda de amigo bom Chama! Banda de amigo bom Vem! Não deu pra disfarçar Já deu pra ver no brilho dos seus olhos Quando me viu chegar Outra pessoa segurou da minha mão Olha virou aquele copo com uma bebida quente A Isa arrependeu de ter acabado pra gente Lembrar daquela noite que você me fez passar A dose que eu bebi e agora você vai tomar Você não me esqueceu Seu coração ainda é meu Você não me esqueceu Seu coração ainda é meu Olha virou aquele copo com uma bebida quente A Isa arrependeu de ter acabado pra gente Lembrar daquela noite que você me fez passar A dose que eu bebi e agora você vai tomar Você não me esqueceu Seu coração ainda é meu Você não me esqueceu Seu coração ainda é meu Você não me esqueceu Seu coração ainda é meu Você não me esqueceu Seu coração ainda é meu Você não me esqueceu Você não me esqueceu Você não me esqueceu Seu coração ainda é meu Errei demais Errei demais Brinquei com coração que não devia Errei demais E não escutei E não escutei o que o amor da minha vida sempre dizia Eu ia pagar caro agora nessa mesa de bar Tô vendo que ela tinha razão Amor de rapariga Amor de rapariga acabou com a minha vida Ela destruiu meu coração Volte amor Prometo que dessa vez vai ser diferente Volte amor Juro vai ser eu Juro vai ser eu e você sem ela entre a gente Volte amor Prometo que dessa vez vai ser diferente Volte amor Juro vai ser eu e você sem ela entre a gente Errei demais Errei demais Brinquei com coração que não devia Errei demais E não escutei o que o amor da minha vida sempre dizia Eu ia pagar caro agora nessa mesa de bar Tô vendo que ela tinha razão Amor de rapariga acabou com a minha vida Ela destruiu meu coração Volte amor Prometo que dessa vez vai ser diferente Volte amor Juro vai ser eu e você sem ela entre a gente Volte amor Prometo que dessa vez vai ser diferente Volte amor Juro vai ser eu e você sem ela entre a gente Volte amor Prometo que dessa vez vai ser diferente Volte amor Juro vai ser eu e você sem ela entre a gente Pasta te lhe Vão deixar meu amor ao vivo Pra gostar de se apaixonar Pra gostar do se apaixonar Vão deixar meu amor ao vivo Tchau, tchau.